Vamos para Salvador novamente com a Camila Tícia. Camila, porque a polícia investiga um ataque que deixou uma jovem morta e um motorista de aplicativo ferido na Bahia, né? Ela estava acompanhada dos dois irmãos que não ficaram feridos. Traga então as atualizações sobre esse caso. Boa tarde novamente, Camila. Pois é, Débora. Olá novamente a todos. Eu volto agora para falar desse assunto curioso que até a polícia civil aqui da Bahia busca ainda entender, por isso está sendo investigada tanto a autoria quanto a motivação desse crime. Foi um ataque a tiros na noite do último sábado, como você disse, que acabou aí com a morte de Larissa Pavão de Assis, de 27 anos, e deixou ferido também um motorista de aplicativo. O caso aconteceu em um trecho da BA 099, conhecida como Estrada do Coco, e ela leva essa estrada aos principais destinos turísticos aqui da Bahia e eles estavam indo para a praia de Guarajuba. De acordo com a polícia, Larissa estava no veículo como passageira, acompanhada dos dois irmãos que não ficaram feridos. Essa vítima, ela morava em Eunápolis, no extremo sul aqui do estado, e estava hospedada com a família nessa praia que fica aqui na região metropolitana de Salvador. Nesse sábado, o grupo retornava de um passeio na capital baiana quando o ataque aconteceu. Não se sabe se houve uma discussão de trânsito, porque um outro veículo ficou ao lado desse carro e aí disparou diversos tiros contra esse outro veículo onde Larissa estava. O motorista que dirigia esse carro onde Larissa estava ficou com a perna ferida, ele foi socorrido para uma roupa da região, mas a jovem acabou não resistindo. O velório dela acontece na tarde de hoje, agora de tarde, na cidade natal dela, Débora. E a polícia segue aí com as investigações para tentar entender o que de fato aconteceu para a motivação aí desse crime. Obrigada, Camila Tícia, pelas informações.